Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia com um vídeo super mega atrasado que eu prometi pro Humberto na semana passada que eu fiz semana retrasada eu acho, já nem me lembro mais, quando eu fiz o último programa de perguntas e respostas Humberto tinha me perguntado, ele falou, Raquel, vou resumir, quais as etapas que você define pra que o meu cachorro fique mais tolerante na presença de outro cão? então, quando estamos falando de place na rua, ele observa outro cachorro, geralmente ele fica tenso às vezes ele rosna, às vezes ele observa, às vezes dá uma choradinha, mas de uma forma geral nunca fica indiferente acho que isso é um misto de ansiedade com medo, mas ele não vocaliza freneticamente, mas perceba o incômodo por parte dele tenham tentado dar espaço e mandar ele deitar assim que ele observa outro cachorro mas se já estamos parados e outro cachorro passa, ele fica tenso Humberto, querido, muito obrigada pela sua pergunta e eu acho que essa é uma pergunta super relevante, porque ela ilustra exatamente um cenário aonde eu acredito que a e-cola é tão relevante e faz tanta diferença versus outras ferramentas, né? muitos cães apresentam esse grau de sensibilidade com um mix de insegurança de ansiedade e intolerância, né? que é mais ou menos o que você tem aí quando a gente fala de cães com esse perfil o que acaba acontecendo é você consegue criar um certo padrão de comportamento no sentido de posição que é o que você já conseguiu fazer com ele, com o place na rua o que você talvez não tenha na sua mão, no seu arsenal é uma possibilidade de intervenção efetiva naquele exato segundo onde o cachorro olha pro lado onde o cachorro muda a linguagem corporal, onde ele sai daquele momento onde ele tá assim pra isso aqui esse é o momento exato onde tem que existir a correção então eu acho difícil e não necessariamente tão efetivo é muito complicado você conseguir fazer essa correção completamente efetiva sem tirar o cachorro do lugar quando você usa só uma guia e uma coleira por exemplo, uma guia e um enforcador de nela arredondado uma guia unificada é mais difícil até com a própria Prone Color você pode fazer, tá? é o mais próximo do efetivo que você pode chegar no sentido de ferramenta manual mas na questão da E-Color nada supera porque a E-Color te permite nesse exato momento apertar o botão e puff, fazer com que o cachorro relaxe ou seja, desconecte daquele momento de tensão que ele gera quando os cachorros vão passar ao redor dele porque a intenção, primeiro o que você tem que conseguir fazer e isso vale pra todos vocês, tá? que tem cães, que tem uma certa... e quando a gente fala de reatividade, tá? a palavra reatividade é um termo super... abstrato, vamos dizer assim essa palavra que pode ser usada mas ele engloba uma série de coisas fala de reação então, seu cachorro pode ter uma reação que seja latir que seja choramingar que seja rosnar ou que seja necessariamente uma postura corporal mais tensa na presença ou na passagem de outros cães na direção dele isso é uma reatividade todos esses exemplos que eu dei aqui são reatividade então, é importante você quebrar esse ciclo na intenção e quando eu falo de quebrar o ciclo na intenção é o que eu falei no início é justamente naquele micro primeiro momento, tá? é importante que o seu cachorro evolua atravesse essa fase o que é que eu quero que aconteça eu não me importo às vezes as pessoas falam ai Raquel, mas o cachorro não pode nem olhar na primeira fase? não, eu não quero nem que ele olhe no momento que o rosto dele vira e a linguagem corporal muda puf, eu quero intervir pra ele falar assim ah, tá bom, deixa pra lá não vou me meter com isso então, tem os dois lados da moeda é o dar espaço como você falou você falou que quer dar um pouco mais de espaço é válido você dar espaço porque significa que você tá advogando pelo seu cachorro você tá criando um lugar mais seguro onde aquela intervenção ou aquele estímulo não necessariamente vai chegar perto ou chegar no limite do seu cachorro ao mesmo tempo você tem que poder parar esse mecanismo mental então, eu sei que pra muita gente fala assim ah, Raquel, mas não tem outra alternativa a não ser a E-Color tem, você pode usar a Prone Color uma correção na Prone Color é mais efetiva do que uma correção no enforcador é mais efetiva do que uma correção na guionificada, por exemplo mas, de novo se é o que você tem na mão tá? que pra quem tá com um orçamento menor e quer trabalhar com uma ferramenta manual mais em conta eu aconselho a guia e o enforcador de nailo arredondado separados por quê? a guia unificada é difícil você fazer isso por quê? porque você vai ter uma trava que você vai ter que deixar ali pra permitir uma folguinha pra essas possíveis correções e tanto a guia unificada quanto o enforcador eles acabam de vez em quando saindo do lugar o cachorro se movimenta ele folga um pouquinho mais então é importante você ter o ajuste certinho e nem todo mundo tem esse ajuste certo eu acho mais fácil você conseguir o ajuste certo comprando o enforcador separado eu tô falando do enforcador de nailo arredondado quem não sabe o que é dá uma olhada nos links aqui na descrição do vídeo que tem esse produto pra vocês verem qual o produto que eu tô falando mas em resumo pra você Humberto as etapas são essas primeiro você faz uma boa condução depois você aprende a fazer o place na rua você já tá numa segunda etapa ou seja, o seu cachorro já entende o conceito do exercício o que tá faltando pra você é o elemento de correção efetivo é a famosa consequência de valor que eu sempre falo, tá? se você puder invista numa Prone Color pelo menos, tá? vai te ajudar muito vai te ajudar demais você fazer uma boa intervenção na Prone Color já te ajuda fenomenalmente pra quem não pode investir na E-Color eu não sei se é o seu caso, tá? mas se você começa a trabalhar com a cor da eletrônica você acaba com isso muito mas muito rápido, tá? a Prone Color tem o timing certo dela se você tiver ela num ajuste certinho no pescoço do cachorro uma correção delicada um tum pro lado é bem mais efetivo do que uma correção do enforcador por quê? porque ela faz pressão no pescoço inteiro versus num ponto só muita gente às vezes fala pra mim ah Raquel, meu cachorro já tá mega condicionado com o enforcador já não sente nada e acontece muitas vezes porque a gente acaba não introduzindo aquela ferramenta de maneira que ela possa ser efetiva pra direção e correção a gente acaba simplesmente pondo a ferramenta e eu não tô dizendo que é o seu caso então Alberto acho que nem é mas às vezes o cachorro já viciou naquela sensação e é quando a gente fala de consequência de valor ou seja tem que existir uma maneira de você mensurar essa consequência que em várias situações vão ser diferentes você pode corrigir o seu cachorro de uma maneira mais leve pra uma situação mais simples mas quando a gente fala de reatividade possíveis latidos na rua tudo que engloba a esfera social tem que ser levado mais sério então às vezes com ferramentas manuais é mais difícil você mensurar porque depende muito do seu timing da sua habilidade de observar e corrigir naquele exato momento mas você tem que continuar tentando no primeiro momento se ele chora minga se ele treme se a linguagem corporal dele muda corrija tudo isso tem que ser corrigido seja porque ele ficou tenso seja porque o olhar dele virou pro outro cachorro seja porque ele chora mingou seja porque ele latiu porque ele rosnou todos esses comportamentos você quer eliminar então pra todos eles no momento que eles surjam você tem que corrigir mas considere as ferramentas que eu falei aqui todos vocês tá gente eu sei que muita gente não tem não conhece tão bem essas ferramentas não sabe exatamente como elas funcionam mas elas funcionam a seu favor é uma possibilidade que você tem de orientar o seu cachorro seja numa conversa mais baixa seja numa conversa mais alta que é uma correção de uma maneira mais efetiva sem necessariamente usar força física você não vai forçar seu braço você não vai forçar nada disso você vai fazer um toquezinho e é isso com a cola eletrônica é um aperto de botão que é muito mais fácil tá é apertar o botão e direcionar lembrando pra todos vocês que todas as ferramentas ProColor eColor guia unificada enforcador todas tem que ser apresentadas dentro de um contexto de orientação primeiro em ambiente neutro dentro de um contexto onde elas não venham necessariamente só pra correção acho que todas as ferramentas tem que servir como orientação principalmente quando a gente fala de ambiente social que é passeio na rua estar em lugares públicos quando eu falo orientação eu tô falando de direção o que é direção eu estou com o meu cachorro aqui eu tô andando nessa calçada eu vou entrar nesse restaurante quando eu falo vem eu faço uma pressão na guia isso é uma orientação isso não é uma correção quando eu chego no restaurante eu direciono meu cachorro pro lugar que eu quero que ele fique eu vou falar place eu vou fazer uma pressão pra baixo no início isso também é orientação eu vou andar na rua eu não quero que o cachorro passe do meu joelho eu vou falar não aqui então já é um pouquinho maior mas na fase de orientação é você tem que marcar você tem que marcar os momentos certos e errados a gente tem que deixar muito claro pro cachorro o que a gente permite e o que a gente não permite e na esfera de reatividade eu acho muito importante a gente ter o máximo de alternativas possíveis na mão eu sei que vários cachorros principalmente os que vocalizam são os mais difíceis de corrigir com ferramenta manual e se você não faz um upgrade aí pra uma ferramenta melhor como uma PronColor e eventualmente uma E-Color você fica meio que parado nessa esfera você para de evoluir porque você acaba não sabendo não tendo habilidade ou uma ferramenta boa na mão que te ajude no processo de correção tá mas essa é minha resposta tá Humberto se você quiser me passar eu sei que tem tanto tempo já que você mandou desculpa ter demorado pra te responder mas se você tiver dúvida deixa aqui nos comentários desse vídeo que como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês de vocês de todos vocês beijo pessoal até a próxima Tchau